Ó, um homem suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na cidade de Taubim, ele foi preso durante o cumprimento de ordem judicial em ação da Polícia Militar. O repórter Fantoni Pesce está de volta com informações aqui. Foi aonde saiu, hein, Fantoni? Taubim! Exatamente, Nicomedes. Além de, para ser mais preciso, no bairro São Cristóvão, em Taubim, a Polícia Militar recebeu a ordem judicial para cumprir mandado de busca e apreensão em um determinado imóvel e, ao fazer essa busca e apreensão, acabou por prender duas pessoas. Uma delas, considerada gerente do tráfico de drogas em uma determinada área de Taubim e, lembrando que, nessa ação, Nicomedes, foram apreendidos aqui, especificamente aqui, 17 pinos de substância semelhante à cocaína, um tablete de substância semelhante à maconha, uma mini balança, mais dois aparelhos celulares, e que esses aparelhos celulares são a bênção, viu, Nicomedes, para fornecer informações à polícia, mais 247 reais e esses dois cidadãos foram apresentados ao delegado de plantão. E esse cidadão que foi preso, Nicomedes, ele tem vários registros, considerado gerente do tráfico de drogas, vários registros por crimes praticados na cidade de Taubim e ele tem aqui alguns registros como prática de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Então, aí, a importância dessa ação preventiva da polícia militar e, evidentemente, com apoio do judiciário, como é que é bom, hein, Nicomedes? Quando o judiciário, a polícia militar e a polícia civil estão na mesma sintonia da defesa social e proteção à população, Nicomedes. Aí fica integrado, mandado judicial vem para cá, busca apreensão, mandado de prisão, é uma ratificação da prisão, é endossar o trabalho lá da delegacia, claro que o trabalho tem que ser feito dentro do prisma da legalidade, não é isso? E do outro lado está o advogado, o advogado está lá para contestar, onde tiver nulidade e legalidade, ele vai levantar e meter a caneta. E aí, se nada ficar resolvido, vai lá para um tribunal, o tribunal que vai decidir. Enfim, é a força trabalhando com integração, né? E o Fantoni Peço, volta depois aqui no BG. Fantoni Peço e Vitor Cui.